Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha dessa máscara, é a Yellow Off da Ienza. Ela é uma máscara matizadora para cabelos loiros, possui castanha do Brasil, proteína do trigo e protetor solar. Ela é uma máscara que matiza e ao mesmo tempo hidrata o seu cabelo, ela faz a hidratação profunda. Então aí vocês podem ver o meu cabelo antes, eu fiquei um bom tempo sem matizar o cabelo para poder testar a máscara. Já tinha usado algumas vezes, tinham gostado do resultado, então eu resolvi gravar o vídeo para vocês. Então assim, no vídeo eu não sei se ficou muito amarelo, então eu tirei uma foto para vocês verem como que estava amarelo o meu cabelo, estava bem assim, diferente. Então vocês vão poder ver como que ficou depois, ficou muito legal, eu adorei o resultado. Eu separo o cabelo em mechas para aplicar a máscara, eu vou separando em mechas fininhas porque eu queria que ficasse bem espalhadinho. Ela tem uma cor assim, super forte, é esse azul meio escuro, bem forte, só que ela não deixa o cabelo manchado. Então você pode até passar com a mão, que ela não vai manchar seu dedo e não vai manchar seu cabelo também. Meu cabelo ele é bem claro e a máscara não manchou, porque tem algumas máscaras que se você deixar muito tempo elas mancham o cabelo. Não é o caso da máscara Yellow Off. A indicação de uso é que você lave seu cabelo primeiro e depois aplique a máscara. Nesse dia eu não tinha lavado o cabelo ainda, eu apliquei antes, mas mesmo assim eu gostei bastante do resultado. Você tem que aplicar ela mecha a mecha, uniformemente, deixa de 5 a 10 minutos, depende do nível de desamarelamento que você quer. Eu deixei em torno de 10 minutinhos e eu uso, falam que é uso semanal. Então você pode usar uma vez na semana, por aí, para manter o cabelo branquinho. Eu gosto de aplicar bem certinho para não faltar nenhum espaço, porque ela não mancha o cabelo. Só que você tem que aplicar ela uniforme no seu cabelo, não pode deixar nenhuma parte faltando, porque senão ela não vai ficar uniforme. Então depois de aplicar mecha por mecha, eu deixei 10 minutinhos, lavei o cabelo e agora a gente vai secar. Você pode ver que o cabelo molhado, ele já está assim, muito desembarassado. Eu não precisei, não tive nenhum trabalho para desembarassar o cabelo. Eu vou usar esse spray, que é da Vertix, que ele é um spray gloss. Ele dá brilho e ao mesmo tempo ele protege o cabelo da chapinha. Então eu passei no cabelo todo e eu vou vir secando o cabelo. Eu uso secador, meu secador é normal, tem nada demais nesse secador. Vocês vão ver que ele fica muito hidratado o cabelo, fica muito macio, muito bonito, ó. Isso daí está sem a chapinha. Então, se eu quisesse usar assim, já dava para usar, porque ficou muito hidratado, ficou bem macio. Você sente que é uma hidratação profunda mesmo e também fica bem brilhoso o cabelo. Essa chapinha, gente, ela é ótima. Eu vou fazer resenha dela para vocês também. Ela é uma chapinha da Irresistible Me, tá? Eu passei ela bem assim de leve, nem precisei ficar passando muito no meu cabelo. Vocês sabem que ele já é liso. Mas, gente, ficou muito, muito brilhoso, muito macio. Recomendo super essa máscara. Vem uma quantidade muito boa, ela rende bastante. Então, você pode usar ela muito, muitas vezes. Eu vou deixar o post no blog aqui embaixo com todas as informações onde vocês podem comprar. E olha só o resultado. Ficou bem branquinho. Aí eu estava tentando tirar umas fotos para colocar na capa do vídeo. Eu acabei deixando. E eu gostei bastante do resultado. Tem o resultado duradouro. Não é aquela coisa que depois sai rapidinho, não. Ele fica. E não precisa ter medo, você que tem um cabelo clarinho, de achar que vai ficar manchado o cabelo. Porque ela é bem forte. Mas, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Me conta aqui embaixo qual vídeo de cabelo que você quer ver. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!